Tomamos a liderança! Protegido! A gente tá em charge, não aguarde! A gente tá tomando Delta! Estamos defendendo, Charles! Delta protegido! Capturamos Bravo! Protegendo o Echo! Armando mini anti-tanque! Ajuda-se aqui, V. Charlie! Não foi nada! Deu, piloto! Postizem Echo, vai! Perdemos Echo! Ah! Preciso de reforço em Delta! Vital inimigo da AO! F groundwater! Volta-se! 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 No! Ne-me-te ardea... Oh! Ne-me-te ardea... Ah! Volta-se! 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 No! De-me-te ardea... Ah! Estou recarregando! Estou recarregando! Estão precisando de você em alfa! Estou recarregando! Estou recarregando! Estou recarregando! Estou recarregando! Estamos a meio do caminho do Aida! Continue lutando! Estou recarregando! Estou recarregando! Estou recarregando! Estou recarregando! Estou recarregando! Fósforo branco inimigo! No rancho... Míssel cruzador inimigo iminente! Feche o movimento! Estou recarregando em alfa! Míssel cruzador inimigo imirante Protegendo-a Melhor tomar cuidado Sob-ataque! Estamos tomando Alpha Calma, calma Sob-ataque! Míssel cruzador inimigo imirante Sob-ataque! Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram! Ataque de dispersão aliado iminente Ataque de dispersão aliado iminente Ataque de dispersão aliado iminente Aguardo Capturamos Alpha Míssel cruzador aliado lançado Vitor amigo preparado para vigiça Estamos tomando eco VBT aliado chegando Vai, vai Vitor inimigo da A.O. Vitor inimigo Onde está o seu caminho? Perdendo, Charlie! Perdemos, Delta! Avião artilhado inimigo! Então, amigo preparado para vigi... Perdemos, Charlie! Preciso de reforço em eco! Estão precisando de você em A! VBT aliado chegando! Estão precisando de você em B! Levando fogo! Estou recarregando! Isso! Cabeça quieta! Perdemos, Bravo! E seu cruzador aliado lançado! VBT aliado chegando! VBT aliado! Ah, mas é minha! A gente está em Charlie! A gente está recarregando! A gente está recarregando! A gente está recarregando! Ameu afilhado limito na AAO. Insagre de helicóptero aliado na cobertura. O que é isso? Seu cruzador inimigo e virei aqui! Armei em ponto de entrega. Armei em ponto de entrega. Não, não. Não. Não! Preciso de reforço em eco. Protegendo-se. Preciso de reforço em eco. Protegendo-se. Lançando condução. Os inimigos estão com eco. Continuem lutando. Está na mão. E seu cruzador inimigo iminente. Ah! 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 Sniper de helicóptero limito. E seu cruzador aliado lançado. A gente está tomando delta. A gente está em travo. Aguado. Perdendo-se. Vitton, amigo preparado para vigilância. Travo assegurado. Perdemos, Charlie. Obrigado. Essa sim foi uma luta. Parabéns mesmo. Destbal tons da década. Duas ainda пре затем u abonn, Tr行了 uma hor financeira para dar wedding. Pra dizer que não pode fazer руco. Mais dessa vez agora é te dar um trabalho. Da não o preço. Coloco. Obrigado.